Vamos mudar de assunto porque terça-feira é dia de sessão na Câmara de Vereadores Vamos saber quais foram os principais projetos e indicações analisados pelos parlamentares Na sessão ordinária, o presidente da Câmara, o vereador Wendel Lima apresentou o projeto de lei que declara utilidade pública ao bloco carnavalesco Olaria 2000 Reconhecer como utilidade pública o bloco é você oportunizar, é você dar condições para que a diretoria do bloco possa de fato exercer a função social dentro dessa atividade Então possibilita receber recursos, possibilita fazer uma fundação Já o parlamentar, o Dai Rossi, cobrou através de indicação e infraestrutura para ruas de Santa Mônica principalmente para a Rua Cristal Está faltando quase tudo nessa rua, água potável, está faltando iluminação pública extensão de rede elétrica, drenagem e pavimentação Estivemos lá, fizemos todas as indicações Hoje foi aprovado aqui pelos vereadores na Câmara Municipal para levar a dignidade daquele povo lá de Santa Mônica